Oi gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, 17 de junho de 2024. Se a nossa vida não é fácil, imagina daqueles que tem que defender a popularidade Lula, dizendo que ele é o preferido da população. Enquanto Lula nem beira perto de uma rua, nem beira perto da população, temos Bolsonaro, aqueles que eles dizem que está isolado, que é o impopular, mais uma vez, lotando um aeroporto. Nesse momento, Bolsonaro já está em Rio Verde, lá no Goiás, temos imagens impressionantes, deixa eu colocar aqui na tela, olha só, já temos imagens impressionantes de Bolsonaro chegando no aeroporto de Rio Verde, enquanto Lula nem beira perto do povo. Lembrando, Bolsonaro vem de uma homenagem que recebeu em um dos maiores rodeios do Brasil, rodeio de americano, na sexta-feira. Hoje, olha só a imagem de que começamos a semana. Olha só, se a nossa vida não está fácil, imagina do povo que tem que defender que Lula é o popular. É aquilo, é a pequena massa de manobra, inclusive vou falar dessa pequena massa de manobra. Hoje temos, inclusive, um deles, vindo a público, tentar defender o indefensável, Luciano Huck. Vou falar um pouquinho sobre o cidadão aí, que usou do seu programa para falar um monte de lorotas, de conversa fiada. Vou trazer, inclusive, o deputado Sostens, trazendo a verdade aqui, desmentindo essa conversa fiada da esquerda em relação ao aborto. E também vou mostrar uma imagem aqui do Lula nos envergonhando perante ao mundo, ainda lá no G7. Tem uma imagem que começou a viralizar nessa manhã, que é deplorável. Vou trazer para vocês a sequência. Mas antes, vamos falar de coisa boa. Vamos falar aqui de Bolsonaro em Rio Verde. Olha isso aqui. A Rose trazendo. Olha só. Olha o tanto de gente. Literalmente, o aeroporto parado. Lisboa também traz aqui por outro ângulo. Olha só. Olha isso. Vai deixando seu like se você não curtiu esse vídeo ainda, para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Isso aqui é coisa que, infelizmente, nem próximo da Globo deve passar ou de qualquer canal da imprensa. afinal, né? Como fica mostrar que Bolsonaro lota um aeroporto enquanto Lula fica a quilômetro de distância do povo? Como que é que eles falam, né? Lula, não sei o que lá, guerreiro do povo brasileiro, um negócio assim. Cadê o cara do povo que não tem um vídeo desse? Enquanto isso, o cara que eles tentam empurrar a goela abaixo que não é querido pela população, por onde passa, essa é a imagem que se repete. Essa é a imagem que temos nessa segunda-feira. Olha só. De verdade, não me canso de ver isso. Assim como fiquei horas e horas vendo as imagens de Bolsonaro em americano, né? Um dos vídeos que dá orgulho aí nos últimos tempos. É um rodeio. O agro parano e agora uma cidade do agro lá no Goiás dando honra, né? A quem merece a honra. Olha só. A quem tem honra, né? Olha só. Bune demais. Enquanto tudo isso acontece, a esquerda segue com as suas conversas fiadas. Hoje temos esse vídeo de Luciano Huck viralizando aí nas redes sociais. Eu quero trazer aqui um minuto e dezoito. Vou pedir a licença de vocês. Façam esforço. Deixa eu até adiantar a voz dele. Pra vocês ouvirem o mínimo possível desse cidadão. Mas porque a gente precisa desmascarar a patota. Olha o que ele fala aqui durante o seu programa. Criança não é mãe. Essa semana que passou comecei a ler na quinta e na sexta-feira que a Câmara dos Deputados está avaliando um grande lei que equipara a pena do crime de aborto ao crime de homicídio. Uma situação tão absurda que independente você que está me assistindo ou quem está aqui da sua posição política das suas convicções morais das suas convicções religiosas eu queria só dizer que isso me causa profunda indignação. Você pega um caso real semana passada desse caso assombroso de um pai isso não é pai que eu vou falar agora mas teoricamente um pai que foi preso essa semana depois de ser flagrado cometendo um crime de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos que estava internada em uma UTI. só para trazer para a realidade este projeto que está sendo votado na Câmara dos Deputados este homem pode pegar uma pena menor do que a filha que foi estuprada porque se ela vier interromper a gravidez depois de 22 semanas que é o que está nessa lei seja por demora na justiça ou por qualquer outro empecilho que uma vítima de abuso enfrenta hoje em dia para ter acesso ao aborto legal inverte os papéis a pena dela vai ser maior que a dele ou seja, não faz o menor sentido e de novo não é uma questão ideológica é uma questão de lógica mesmo não é uma questão ideológica meio zovo que não é a prova é quando vem dona Flávia Ferronato trazendo aqui algo que a esquerda covarde está tentando omitir do povo mentindo já que ela traz aqui vamos derrubar mais uma mentira sobre o PL do aborto se o juiz entender que deve mitigar ou não aplicar a pena segundo o PL ele pode então é história de coitada a menina esconde que o abuso feito pelo padrasto cai por terra em caso assim ela não deve ser punida olha só ela traz aqui artigo 124 inciso 2 o juiz poderá mitigar a pena conforme exigirem as circunstâncias individuais de caso a caso ou poderá aplicar poderá até mesmo deixar de aplicá-las se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a seleção penal se torne desnecessária e aqui ainda temos o deputado Sostens esclarecendo a verdade a verdade por trás de toda essa conversa fiada da esquerda lutando mais uma vez né contra a vida Luciano Huck vem com um discursinho ali todo maquiado de contorcionismo pra colocar contra o PL do aborto só que a gente tem que ficar esperto né quando a Globo cede o espaço porque Luciano Huck não falou ali só porque ele quis ele teve o espaço autorizado então se a Globo se colocou ali abriu o peito e falou vou peitar esse PL tem algo muito maior do que só essas vidas algo como pra eles é maior do que vida basta ver aí a época do fica em casa não vamos não tô falando que tem algo maior do que a vida pra nós deixando bem claro tô falando pra eles pra eles a turminha aí da esquerda olha só preste atenção nisso matar um bebê no ventre da mãe pra fabricação de cosméticos e gente ganhar dinheiro e ficar mais milionária porque essas abortistas querem fazer do útero das mulheres caixão pessoal vocês não tem ideia da cortina de fumaça que está por trás desse 1904 na verdade há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado Jorge Soros um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto o assassinato de bebês indefensos sabe por quê? porque eles vivem de empresas também que dependem do feto humano para fabricar cosméticos isso é um absurdo matar um bebê no ventre da mãe pra fabricação de cosméticos e gente ganhar dinheiro e ficar mais milionária eu quero te convidar nós precisamos lutar pela vida sim se você e eu não tivéssemos a vida quem seríamos? ninguém lutar pela vida é lutar pelo PL1904 porque essas abortistas esses esquerdistas que lutam sim pelo assassinato de bebês querem fazer do útero das mulheres caixão nós não podemos nos render a esta gente maligna e vamos lutar pela aprovação do projeto está aí as palavras do deputado Sostens e a Rose da ênfase descubra a verdade por trás das motivações do aborto e a relação com empresas multimilionárias que utilizam fetos em produtos farmacêuticos o que dizer lamentável lamentável ver um canal mais uma vez indo contra a vida é triste espero que o povo acorde eu não estou dando muita ênfase nos vídeos em relação a isso porque eu sei que meu público é esclarecido o suficiente mas tem algumas situações que eu vejo e falo isso aqui precisa ser veiculado vamos dar mais atenção então isso aqui eu faço questão de trazer já que é mais uma revelação que eu tenho certeza que muitos de vocês não tinham conhecimento enfim deixa eu mostrar aqui ainda em relação a essa questão do PL olha só a Van questiona o que mais te assusta nessa publicação Lula tem reprovação de quase 70% dos evangélicos e 43% dos católicos o que te assusta nisso e deixa eu fazer aqui um comentário esse final de semana eu fiquei sabendo em relação aos evangélicos aqui a classe evangélica sabe por que que a gente não dá mais pra contar usar a conta né ah se somos mais de 60 milhões de evangélicos então a gente é maioria no Brasil infelizmente não e tem algo que começa a me preocupar só na capital de São Paulo olha esse dado aqui que eu vou trazer pra vocês só na capital de São Paulo abaixo dos 35 anos 40% dos que se consideram evangélicos não frequentam uma igreja local são desigrejados os desigrejados é a igreja que mais cresce no Brasil por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente ouve alguém dizendo assim não eu sou evangélico mas isso aqui não puxa a raiz dessa pessoa vê se ela está em uma igreja vê se ela segue a bíblia vê se ela segue os mandamentos de Jesus ou vê se essas pessoas só pegam parte da bíblia que lhe convém só ouve os ensinamentos de Jesus que lhe convém as correções eles ignoram eu vou só fazer esse gancho porque me preocupou esse número que eu vi esse final de semana fiquem atentos com todos aqueles que se dizem evangélicos e não estão em uma igreja ou católicos e também não estão em uma igreja que não seguem a bíblia e se você conhece alguém que você tem a oportunidade de levar para dentro de uma igreja faça isso porque enquanto a gente está sendo omisso a esquerda vem pegando essa turma para a massa de manobra e quando eu falo da questão de massa de manobra da esquerda olha isso aqui a gente sabe que o sul a direita predomina mas mesmo onde a esquerda predomina o jornal Razão traz ativistas aí da esquerda promoveram um ato em Criciúma no sul de Santa Catarina para unir todas todes e os cambaus aí para puxar couro fora Bolsonaro ou seja até em um dos estados aí onde a direita predomina eles existem e essa pequena massa de manobra assim como Luciano Huck que viabiliza tudo que eles querem fazer eles são minoria vamos deixar bem claro para vocês entenderem só que é uma minoria que tem posições estratégicas basta ver nosso supremo basta ver a Globo basta ver aí vários locais aonde consegue empurrar coisas goela abaixo para ir para frente mesmo sendo minoria dando voz para a minoria vamos raciocinar se um supremo hoje fosse composto da mesma maneira que é o composto supremo dos Estados Unidos a esquerda avançaria no Brasil não se o Elon Musk fosse dono da Globo a esquerda avançaria no Brasil não é sobre isso acordem eu estou vendo algumas movimentações que me preocupam olha outro exemplo olha uma jornalista da Globo Miriam Leitão há um pessimismo exagerado no mercado que contamina o Banco Central e a Renata Barreiro comenta pessimismo exagerado soa como piada pessimismo era o que eles faziam com o Bolsonaro a coisa ia bem e eles tentavam explicar o porquê que o bem era mal e para finalizar sei que o vídeo ficou um pouco extenso olha só o nível da esquerda do Brasil reparem essa foto aqui do G7 todos com as mãos abaixadas postura e a gente vê só um cidadão aqui do lado direito da tela com as mãos aqui na altura da barriga vamos agora dar um zoom nisso prestem bem atenção nisso Miley na ponta ali todos os outros olha isso Dona Georgia aí chega no cidadão ai meu Deus que vergonha de ser brasileiro nessas horas enquanto todos com postura o cidadão aqui fazendo joinha e o tumulto BR comento o anão diplomático fazendo um joinha achando que está arrasando pelo amor de Deus essa esquerda do Brasil um verdadeiro vexame mas infelizmente um vexame que está posicionado em pontos estratégicos que mesmo sendo uma minoria eles conseguem empurrar muita coisa igual a abaixo por isso é importante o nosso posicionamento diário curta, comentem compartilhem fiquem com Deus se você quer me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento aqui do lado abaixo tem a chave pix esse é um vídeo que eu sei que vai ter um alcance reduzido por isso eu peço encarecidamente a sua ajuda em todas as maneiras possíveis fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo